Muito bem, agora a gente fala com você, nosso internauta querido, você que tá acompanhando a gente pelo YouTube. Posso pedir uma coisa? Quero curtida! Se você não segue o nosso canal, começa a seguir. Se você não deixou seu recadinho no nosso chat, deixa! Daqui a pouco a gente tem o quadro Segunda Eu Começo e a gente tá aprendendo sobre a dieta low carb, aprendendo a ter um estilo de vida mais saudável. Pra quem tá querendo perder peso, gente, a dieta low carb é com certeza uma alternativa muito eficiente, tá? E aqui a gente vai aprendendo bastante sobre ela. Mas agora, neste momento, exclusivamente pra você aqui pelo nosso canal no YouTube, vamos aprender a fazer um bolo delicioso de limão. Ele é low carb. O bom é que você faz no micro-ondas, não vai farinha e você pode comer sem culpa e sem medo. Vocês sabem que há um tempinho, desde a semana passada, né, eu não tô mais comendo açúcar. Decidi não comer mais açúcar de jeito nenhum, porque minha glicose tá alta e eu preciso cuidar da minha saúde. Aliás, eu sempre falo pra você, eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Se eu falo pra você se cuidar, eu tenho que ser exemplo e me cuidar também. Então eu não posso atualmente comer açúcar, então não tô comendo. E hoje eu vou poder me deliciar com esse bolo low carb sem açúcar, é isso, chefe Yuri? Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Muito bom te receber, viu? É um prazer. E aí a gente vai aprender a fazer esse bolo. Vai banana? Então, vai. A banana é low carb? Então, não é low carb, mas eu vou ensinar uns segredinhos, tem umas coisas bem interessantes que a gente pode falar. Oba, então tá joia. Agora, esse bolo, ele é... olha como ele é bonitinho. Ficou bonito, não fica? Eu acho ele lindo. Só que assim, é o bolo mais fácil que tem. Esse é o bolo que eu falo pras alunas das minhas mentorias, eu falo, esse é o único que pode comer à vontade. Porque, na verdade, a gente vai estar comendo proteína. Porque ele não leva farinha, a única coisa que ele leva é coco ralado. Tá? Então, ele é econômico, ele é fácil, ele é rápido. Deixa a glicemia super controlada para quem precisa emagrecer ou controlar diabetes. Pessoal que faz academia, que precisa de fonte proteica, que não aguenta mais comer omelete. É um omelete doce. Doce. Né? E... então é uma alternativa bem interessante. Aí a gente vai apresender depois uns segredinhos sobre... a gente vai falar de amido resistente. Tá, o que que seria isso, amido resistente? Eu vou explicar em detalhes. Eu acho que a gente tem umas coisas aí escritas, não sei se vai ter. Mas a gente vai falar mais sobre ele. Eu acho que agora a gente pode passar a receita. Vamos passar a receita, então. Então eu vou passar aqui a quantidade certinha. Pra massa, né? Pra massa, você vai precisar de sete ovos. Sete ovos. Seis colheres de sopa de eritritol. Eu não tenho eritritol, tenho xilitol. Pode usar. Posso usar a quantidade a mesma? Pode usar a mesma quantidade. Seis colheres de sopa de eritritol. Sete ovos e seis colheres de sopa de eritritol. Oito colheres de sopa de coco ralado. Atenção na hora de comprar, tem que ser o sem açúcar. Isso, exatamente. Oito colheres de sopa de coco ralado sem açúcar. Suco e raspas de um limão. Uma colherinha de chá de baunilha. E duas colheres de chá de fermento químico em pó. Ponto. Exato. Aí, eu coloquei um item opcional, que é o seguinte. Duas colheres de sopa de whey ou albumina em pó. Tá. Vai deixar mais proteico e ele vai funcionar aqui um pouquinho como glúten. Olha, se não tem cara de bolo. Tem, porque ficou fofinho, né? Exato. Que legal. Então, mas quem não tiver em casa, consegue fazer. Agora, se vai usar whey, esse é sem sabor. Se a pessoa tiver um whey de chocolate, aí não combina. Mas, eu tenho um truque, tá? Quem quiser fazer esse bolo de chocolate, esquece o limão, o suco, as raspas. Em vez de colocar whey, coloca duas colheres de sopa de cacau em pó. Cacau é o 100%, tá? Lembra sempre o seguinte. Se eu tenho um chocolate em pó 70%, 70% é cacau, 30% é açúcar, tá? Então, quando eu falo de chocolate em pó, é 100%, que no caso vai ser cacau, tá? Esse 100% chocolate. Então, assim, posso fazer o de limão sem ou com whey, como quiser. Um whey de baunilha combina, um whey de coco combina, o limão vai cobrir. Se for um sabor tipo morango, aí já não combina. E aqui eu tenho sem sabor, tá? Eu vou usar. O limão, vou dar uma dica. Sempre espremer na hora. Eu não coloquei aqui por falta de tempo, não. É porque ele amarga quando ele fica exposto, tá? Então, o suco do limão, eu faço isso aqui, ó. Vai na horinha, rapidinho. Fica, é, não tem perigo de amargar. Porque limão, quando é submetido a alta temperatura, ele tende a amargar, né? Nossa, legal, porque normalmente a gente pensa num bolo low carb com farinha de amêndio. É, exato. Mas já vai ser caro. Esse não, olha. E você vai ver como ele fica claro. Não é o bolo mais elaborado do mundo. A gente percebe que, né? Mas é um bolo simples, é um bolo que você pode fazer todo dia, pode variar, fazer só de baunilha. O coco não vai aparecer, tá, gente? Não vai ficar com gosto de coco, não. Mas eu poderia até colocar, fazer uma cobertura com coco, se eu fizesse. Claro, lógico. Com sabor de coco. Sim, exato. Eu tenho, por exemplo, lá em casa um whey de coco, ia ficar ótimo, né? Perfeito, maravilhoso. Tá? Essa cobertura que a gente vai fazer é especial. Ó, raspinha na hora, tá? Claro que o limão já tá higienizado. Essas raspinhas são super importantes pra dar gosto de limão, porque só o suco não é suficiente. E eu coloquei aí a sugestão de baunilha, porque sempre é gostoso. São umas gotas, né? Então, se a pessoa tiver extrato, melhor ainda. Se tiver essência. Eu tenho um óleo essencial de limão. Então, ao invés de botar baunilha no nosso aqui, eu vou colocar umas gotinhas de óleo essencial de limão, que vai deixar o gostinho mais... Mais apurado, né? Exato. Mais aromático esse bolo. Aí... Confesso que eu tô com uma vontade tremenda de provar, gente. Espero que você goste. Ó. Eu acho que eu já gostei. Vou botar aqui. Gente, xilitol, eritritol, quem quiser usar sucralose pra forno e fogão, pode. Quem quiser usar só a estévia, melhor ainda. Eu tenho meu truquezinho, ó. Aqui eu já coloquei os ovos, o suco de limão, a raspa de limão. Aqui eu tenho eritritol. Seis colheres de sopa. Exato. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... O meu truquezinho... É o quê? É colocar uma pitadinha de estévia. Ah. Pra reforçar o eritritol. Porque o eritritol, ele tem um poder adoçante menor. Aí as pessoas falam assim, ah, então eu vou colocar mais eritritol. Aí ele vai cristalizar. Tá? Então, uma dica é colocar um adoçante... Um pouquinho de estévia. Ó, é aqui, ó. Tá. Uma pitada boa. Se for uma estévia pura. Eu já vou colocar o coco ralado. É coco ralado fino. Se usar mais grosso, vai sentir o coco, tá? Que não é um problema. Então, eu acho uma delícia. Eu amo coco. Eu também. Só que aqui a ideia é ter o coco como farinha. Tá. Tá? Posso ligar, fazer um barulhinho? Pronto. Vai lá. Bota a música aí, né, gente? Uma música gostosa pra gente. É esse, né, Cláudio? Como que é? Aqui. Aqui. Reconhece a queda e não desanima. Levanta essa gorda poeira, dá a volta por cima. Chorei, ah, eu chorei. Só vocês. É, me giram. Beleza. Beleza. Ali onde eu. Dar a volta por cima que eu dei. É. Um homem de moral. Não fica no chão. Nem quer que mulher. Me venha dar a mão. Reconhece a queda. E o nosso. Muito bem. Bateu. O que eu fiz? Coloquei o whey, né? O pessoal viu? Por último, eu coloquei o fermento só pra mexer. Aí, não falei, né? Esse bolo não vai no forno. A gente vai fazer no micro-ondas. Ah, tá. Não, eu falei no começo. Ah, falou? Mas se eu quisesse que ele fosse ao forno, poderia. Então, assim, quem tiver uma forma de silicone, pode ser de qualquer tipo de silicone que possa ir ao micro-ondas, porque ele fica pronto em nove minutos. Tá. Entre cinco e nove minutos. Às vezes fica em cinco, micro-ondas é uma coisa difícil de entender, né? O meu hoje deu nove. Eu coloquei cinco, depois precisei botar mais quatro. Até ele ficar bem sequinho. Precisa estar bem untada, tá? Com óleo de coco, porque gruda. Coisa de micro-ondas e coisa low-carb gruda. Tá. Quem quiser fazer no forno, vai deixar ali até dourar, tá? Não é uma receita muito sofisticada que faça diferença aí pro forno, tá? Eu aconselho realmente a fazer essa no micro-ondas, tá? E aí, só a gente levar, enquanto a gente faz a cobertura, provavelmente isso aqui vai ficar pronto. Tá legal. Pra cobertura, deixa eu falar o que vai. Suco de um limão... Ah, não. Aqui é a calda, peraí. É 170 gramas de iogurte natural sem açúcar. Que é um pote, tá? Duas bananas verdes, suco de um limão, raspa de um limão e uma colher de chá de eritritol. Então, basicamente, é o iogurte com o limão, né? E a banana, provavelmente, é pra deixar ela mais cremosa. É isso? É, mais ou menos. Vou contar. Mais ou menos. Vou contar. Eu gosto de dar meus pitacos aqui, tentar descobrir. Gente, alguém tá acompanhando aí pelo YouTube? Vê se tem alguma dúvida, se tem algum internauta perguntando, se alguém quer saber alguma coisa específica. Que hora é essa? Se você quiser mandar a sua mensagem, pode ir lá no nosso chat, manda a sua pergunta, dá o seu pitaco que a gente tá aqui pra você, viu? Exato. Então, é o seguinte, essa cobertura, uma cobertura muito fácil de iogurte, que se a pessoa usar o iogurte grego, ela não precisa fazer nada. Mistura o iogurte com a raspa de limão e o suco de limão, adoça a gosto, você já tem uma cobertura. Eu usei um iogurte normal, um iogurte natural, sem açúcar. Olhem, gente, sempre quando for comprar iogurte, olha o rótulo. Tem que ter dois ingredientes, leite e fermento lácteo. Tá? Tem que tomar cuidado, porque tem muito iogurte que tem amido invertido, alguns tipos de açúcar, e aí complica a vida, né? Tipo, a gente se esforça tanto pra... É, ah, a caldinha desse bolo é assim, um limão, uma pequena quantidade de água, só pra molhar ele, ficar gostosinho, assim, geladinho, leva na geladeira, sabe? Então, nem vou fazer isso aqui, espreme o limão num pouquinho de água, adoça a gosto, e quando o bolo estiver pronto, bota nele e depois a cobertura por cima. Perfeito. Eu tenho uma coisa, eu vou perguntar aqui ao vivo. Você pode perguntar, a gente tá aqui no YouTube, a gente... É, então... Né? O povo é carinhoso, amoroso, a gente fica à vontade, o que você precisa, Yuri? A parte do segundo eu começo, é agora ou vai ser... É depois. É depois. Agora é só a nossa receita. Depois que a gente voltar, que aí acabou o horário eleitoral gratuito e a gente volta geral, tanto aqui no YouTube quanto na televisão, temos uma aula low carb, que é o segundo eu começo. A gente tem o segundo eu começo toda semana, porque é uma sequência de aulas e a gente tem aprendido sobre a dieta low carb, tá? Tá. Então, o que que acontece? Tudo que eu vou falar sobre amido invertido e sobre a banana verde, a gente vai ver no segundo eu começo. Então aqui a gente só vai fazer a prática, ou seja, vocês aprendem a fazer a receita, aí eu vou contar os benefícios disso daqui, que você não vai ter ideia. É muito, né? É muito. Isso aí é tipo a banana, a biomassa de banana. Então, não. Não é? Esse é o grande erro, porque as pessoas, a gente fala sobre a banana verde e as pessoas vão e compram a biomassa. Não, a gente vai entender por quê. Não, precisa da banana verde. É. Deixa eu repetir, gente, os ingredientes do bolo antes de passar para a cobertura. Para o bolo, tá? Que você vai fazer no micro-ondas. São sete ovos. Seis colheres de sopa de eritritol, pode ser eritritol, xilitol. Aí o Yuri deu a dica de colocar uma pitada de estévia. São seis colheres de sopa. Oito colheres de sopa de coco ralado sem açúcar. Se você vai usá-lo como farinha, é melhor que seja o fino, tá bom? O coco ralado fino. Oito colheres de sopa. Suco e raspas de um limão na hora, gente. Espreme na hora, raspa na hora. Uma colher de chá de baunilha e duas colheres de chá de fermento em pó. Então, para o bolo, é isso. Micro-ondas, por quanto tempo? Eu coloquei aqui seis minutos. A gente vai testar, ver se ele tá sequinho. Se ele estiver sequinho, tá tudo certo. Se não, eu boto mais um, depois mais um. Não esquece de untar a forma. Então, vamos lá. Eu preciso de uma gentileza. O que você quer? Pode pedir. Eu preciso passar uma aguinha aqui, muito... Vamos lá. Vai passar uma aguinha aqui e a gente continua. Isso. Esse bolo, vamos falar das variações? A gente tá fazendo de limão. Tira o limão, coloca duas colheres de sopa... Anota, anota. Agora, é importante, vocês de casa. Duas colheres de sopa de cacau em pó, eu faço ele de chocolate. Tá. Se eu colocar o chocolate... Aí, calma. Não precisa colocar o whey. Não, não. Aqui na receita você não falou do whey. O whey, ele é opcional, tá? Eu coloquei como um charme, não precisa. Ah, mas pode colocar. Pode colocar. E se eu quiser colocar, é quanto de whey? Duas colheres de sopa. Sempre tudo que é pó, duas colheres de sopa. Se eu quiser colocar o cacau para fazer de chocolate, duas colheres de sopa de cacau. O que eu posso fazer? Colocar o cacau e colocar especiarias em pó. Então, cravo e canela. E eu compro uma essência, tem no supermercado, gente, que chama essência de mel. Duas gotinhas, ele vai ficar com sabor de pão de mel. Se eu não quiser botar nada disso, brigadíssimo, e colocar uma cenoura, eu vou ter um bolo de cenoura. Uma cenoura ralada. Bato no liquidificador, eu tenho um bolo de cenoura. Tá. Tá? Se a pessoa faz uma low carb muito restritiva ou uma cetogênica... Gente, é para um bolo inteiro uma cenoura. Vai ser o quê? Quanto que você vai comer, né? É. Três rodelas. Não, você falou que podia comer à vontade, a gente já comeu o bolo inteiro, né? É, se for comer o bolo inteiro... Bom, uma cenoura. Tá brincando. Ninguém vai bater com o bolo inteiro, né, gente? Não, mas de verdade, é legal. Olha. Não, não num dia, não no mesmo horário. Você come? Eu... Sim. O que você vai bater aí? Eu vou bater a cobertura. Tá. Então bate a cobertura que eu tô doida pra provar, porque ele fez agora uma propaganda que assaiou aqui, né? É, só que... Eu não tô comendo açúcar, mas eu tô com desejo de um docinho. Sim, claro. E a gente tem que ter vontade. Peraí, calma aí. Tem mais coisas. O que foi? É... Tava falando de sabores de bolo. Se eu quiser colocar um pouco de fruta vermelha, eu posso botar uma porção de fruta vermelha, morango, por exemplo, bater junto, eu vou ter um bolo de morango delicioso. Se eu quiser... Ih, não é uma alternativa tão saudável, mas também não é nada absurdo. Se eu quiser comprar uma gelatina... Qualquer sabor. Uma gelatina diet, qualquer sabor. Framboesa. Eu posso botar um envelopinho nessa massa, não vai acontecer nada, não vai mudar a textura. Vai ficar colorido e vai ficar com sabor. Ou seja, pra uma criança diabética, você consegue fazer cada dia uma coisa com a mesma base. Tá? Pode botar o whey, pode não botar o whey. Eu vou botar aqui, eu vou adoçar com a estévia pra não ficar granulado. E falando em proteína, nem precisaria tanto do whey, porque a gente já tem sete ovos, né? Tem. Só que a gente tem que pensar o seguinte, isso é uma coisa importante. Também a pauta do... Mas eu já vou pincelar aqui. Um ovo tem mais ou menos sete gramas de proteína. Um scoop de whey tem a quantidade que tiver ali. Se eu tenho 20 gramas de whey, eu tenho 20 gramas de proteína. Então, ele é uma proteína muito concentrada. Então, dependendo do quanto que a gente vai falar sobre isso, então se você tiver curiosidade, você fica. Eu consigo dar um aporte proteico maior, porque a gente vai ver que a nossa necessidade de proteína, a gente vai falar sobre isso bem seriamente, ela é um pouco maior do que a gente pensa. Sabe? Assim, existe um cálculo mínimo de proteína, que a gente vai falar. O cálculo mínimo seriam 100 gramas? Não, é por peso. Ah, é por peso. Por exemplo, eu peso 70. É, assim, o mínimo mínimo que se fala hoje em dia para você manter a sua vida saudável é um grama de proteína por quilo de peso ideal. Então, eu precisaria de 70 gramas de proteína. 70 gramas de proteína. Então, a gente vai ver, não vou falar agora, senão eu vou queimar a etapa, mas você vai ver que não é tão fácil conseguir 70 gramas de proteína, porque 70 gramas de proteína não é 70 gramas de bife. Não, com certeza. Um bife tem quantos gramas de proteína? Segredo, vou contar daqui a pouco. Eita, então você já fica aí com a televisão ligada, porque além de você aprender esse segredo, tem outras pautas interessantes do nosso Vida Melhor, tá bom? A gente ainda tem mais cinco minutos aqui, que é só pelo YouTube, exclusivaço para você que está assistindo a gente através da internet. Banana verde, gente, tem que ser banana verde, 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 tá? Essa não está verde, 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 mas está aqui representando. É a mais verde que você encontrar. Ela normalmente é um pouquinho mais dura que isso daqui, tá? Porque essa aqui estava quase amarela. Por que que eu sugiro duas bananas? Ele vai ficar aquela textura ali que para em cima do bolo, tá vendo? Tá, vai ficar bem cremosão. Quando você experimentar, você vai ver que está com gosto daquela mousse que a gente faz com leite condensado e creme de leite. É sério? É. Você vai ver que eu não estou viajando, estou falando sério. Então, ó, um pote de iogurte natural sem açúcar, duas bananas verdes, suco de um limão e raspas de um limão e uma colher de chá de eritritol. Exato. E máximo, porque então também eu poderia fazer como se fosse uma moussezinha para comer de colher. E aí eu vou dar mais uma dica para quem está aqui com a gente. Se eu bater clara em neve, uma clara pasteurizada, por conta do perigo da salmonela, ou a gente pode pasteurizar, você leva no banho-maria, até ela atingir 60 graus, você tem uma clara pasteurizada. Aí o que acontece? Você bate aquela clara em neve, mistura nessa mousse. E você vai ter uma mousse de verdade, de restaurante, francesa, porque se faz mousse com clara em neve. E você tem a proteína da clara. Nossa, que delícia, maravilhoso. E super saudável. E eu poderia colocar isso no freezer e virar um sorvete? Pode. Só que aí é legal, em vez de usar iogurte, usar creme de leite, porque a gordura do creme de leite vai deixar o sorvete com mais caro de sorvete. Aqui a gente está light. Tá? É uma cobertura... Pode bater? Bate. Quer que eu segure aqui e você corta um pedaço para mim, que a gente não tem mais muito tempo. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas para fazer o samba com beleza... Ele caprichou no meu pedaço, gente. Olha lá que beleza. Aqui está a mousse prontinha, que é exatamente o que você colocou aqui em cima do bolo. Exato. Aí, quer ver? Vou botar aqui, isso aqui era... Vai botar para você ver. Olha que... Nossa, que espetáculo, hein? Tá. Vou provar aqui, né? Porque aí você fica vendo, fica com vontade e eu vou te falar. Primeiro eu quero que você veja a textura desse bolo. Ó, 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 ó. É textura de bolo, bolo. Ah, eu tenho um segredo, tá? Qual o segredo? Para ele ficar meio verdinho, eu abri duas cápsulas de espirulina. E coloquei. Que delícia. É gostoso, ó. Nossa, que delícia. Deu para dar um close bem? Deu. Não sei se pode. E outra coisa, ele é azedinho. Ele é azedinho, eu caprichei no limão. Uma delícia. É um bolo que tem vitamina C. A vitamina C, vamos lembrar, ela degrada com calor. Então, dentro dele, o que tinha de limão, a vitamina C já oxidou. Só que o que está fora, não. Eu botei limão fresco. Então, aqui eu tenho vitamina C, eu tenho a fibra da banana verde. É um bolo light, com pouquíssima caloria. Adoçantes bons. Ou seja, isso daqui é uma... É um... Gente, é um presente essa receita, tá? Vou te falar. E é mesmo? Esse bolo dura quanto tempo, se eu quisesse vender? Ah, ele vai durar aí três dias, mas sempre na geladeira, né? Vamos dizer o seguinte, ele tem uma durabilidade de três dias, que é o que a gente deve dizer. Mas se você fizer em casa, para você, você consegue guardar ele cinco dias, se você tiver muita força de vontade. Porque, fala sério. Nossa, mas que maravilhoso. É muito bom. Agora, vamos pensar o seguinte, eu gosto de fazer essa comparação. Esquece todo esse formato e pensa num omelete com sete ovos. É esse bolo. Que bacana. Se você comer numa refeição um pedaço de coco, né? E um suco de limão, uma limonada e uma omelete de sete ovos, que não é nenhum absurdo. Se fosse comer o bolo inteiro. Mas como eu comi só um pedacinho, eu não comi nem meio ovo aqui, hein? Entendeu? Ou seja, é muito... Isso aí, para quem faz academia, comer depois da academia, aporte de proteína para fazer recuperação muscular. Maravilhoso. Antioxidante do limão. Olha, show. Gostou? Bota rápido agora na Rede Vida. Yuri, mais uma vez, muito obrigada. Yuri, continua comigo, porque ele tem o quadro Segundo Eu Começo, ao vivo, em instantes, pela TV. E faça o bolo, porque você vai amar. Vamos entrar agora? Já? Quanto tempo? Ah, cinco minutos? Dá tempo de eu comer meu bolo todo? Vocês estão me apressando? É, ó. Eu queria mostrar essa textura. Não parece de leite condensado? Se ele gelar, ele fica mais durinho. Maravilhoso. Não é? E assim, digamos que eu queira uma mousse um pouco mais durinha. Eu posso botar gelatina.